Mais uma noite que passa E a solidão me abraça E não me deixa dormir Solitário neste canto Meus olhos cheios de pranto Já não me deixa sorrir Desde que ela foi embora Eu sinto em mim toda hora Tristeza e melancolia Seu nome sempre chamando Abraço e beijo chorando A sua fotografia O vento cruel e frio Empurra minha janela Entra em meu quarto vazio Trazendo saudade dela Quase que me desespero Por viver a recordar Comando e bebendo espero A madrugada passar O vento cruel e frio Empurra minha janela Empurra minha janela Entra em meu quarto vazio Trazendo saudade dela Trazendo saudade dela Quase que me desespero Por viver a recordar Por viver a recordar Faço... Para viver a recordar Pasco... E aí Obrigado.